Fala rapaziada, tamo de volta Com mamãe Hoje vamos dar de comer as bichinhas Mamãe já tirou o capinzão lá Os galos vão fazer o suado Olha rapaziada, o tamanho Eu fiz um vídeo tirando leito Olha Mamãe comprou a filotinha Que ela tinha deixado lá, não era mãe Aí voltou e comprou Agora a mãe vai dar uns Capinhos pra ela O que é mãe que tá fazendo? Abarrar um papinho de garrafim Ela tá esperando aqui A pequenininha nem assustadinha ainda Mandou um baibilo nela Deu um cheiro no Ceará Cheiro no povo Anda Totoquinha, dá um cheiro no povo Anda Dá um cheiro nos inscritos Isso Fala Nilce Vamos olhar o vlog aí Vamos olhar o vlog aí O vlog? Por isso que ele é um bicho O vlog só com ele tá O adeus Ai eu acho Mãe Você botou o negócio na boca dela Você Você come o meu baibilo O meu baibilo Não vai ter ela não mamar Olha o que você vai comer Ai Não vai chagar a mão É Você vai Você vai comer Mãe pequenininha Olha só que consegue Você consegue filmar ela aqui? Olha a cabecinha dela. Olha aí, rapaziadinha. Só o funcinho. O bicho que come vai ser o doido. Aí você bota só as capinhas, meu colega. Não bota a rama não. Não bota. Só o capim. Só o Vinícius ali não vai ver o chuveiro. Não tem que vergonha não. Não tava comandando, né? Não mastiga nem direito. Um baibelo ou outro na boca. Ela me fez uma casinha aqui pra ela dormir. Quando tiver chovendo. Vai. Os abacados também, ratão. Não dá pra reivindicar os abacados. Não já tá grande os abacados. E o baibelo? Tá grandinho aí, ó. Isso é doido. Não tá dando na rede, não, mãe? Não. Tá, não. Apartou. Apartou? Parece que tá comandando aqui, né? Deixa eu ver umas manguinhas ontem. Deixa eu ver aí se vai ficar. É que é o marqueiro, rapaziada. Não é que é não. Tá andando na carro de valo. Boa de galinha, mãe. E é bichinho que tá aí comandando. Tem que ficar se malcava, olha ela. Tem que subir aqui que se monta. Foi mãe que subiu. Tem que decorar, hein? Olha a cara dela ali. Se o bicho no bicho e rebolou. Daí eu vou cavar. Olha a cara. não é sério no carro que é um negócio com você é sério é sério bota aqui na boca bota um capinho na boca e faça três vezes não é sério vai bota na boca e faça três vezes não é sério isso aqui bota o capinho na boca aí você faça três vezes é sério é sério é sério é sério mesmo você vai bota na boca faz três vezes e diz assim o meu deus o que será de mim aí você faz três vezes ó meu deus o que será de mim aí eu digo burro comendo capinho aí coico mãe se quiser sim o que será de mim o meu deus o que será de mim aí eu digo um pouco mais no capim oi 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 e aí